Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Pensar Direito. Hoje vamos pensar sobre o PDE, Plano de Desenvolvimento da Educação. A apresentação tem a seguinte divisão. 1. Revisão. 2. O que é o PDE. 3. Fundamentos do PDE. 4. Territorialidade e Desenvolvimento. 5. Eixos de Ação do PDE. Agora que você já sabe como será a apresentação, bora começar. Mas antes, roda a vinheta. 1. Revisão. Antes de entrar propriamente no conteúdo do PDE, vamos revisar o que já vimos. No primeiro tempo, universidade, tivemos cinco aulas. Aula 1 sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aula 2 sobre a Constituição Federal do Brasil. Aula 3 da LDB. Aula 4 do ECA. E aula 5 do PNE. Se você quiser lembrar ou se perdeu alguma dessas aulas, os links estão aqui abaixo do vídeo. Vai lá ver. Agora, após o tempo comunidade, retomamos nossas atividades no segundo tempo universidade. Teremos mais quatro encontros, contando com o de hoje. 2. O que é o PDE? Existe uma relação muito grande entre o PNE e o PDE. O PNE, como vimos na aula anterior, organiza temas, metas e estratégias para a educação. Já o PDE é a tradução das metas e das estratégias do PNE em ações concretas. Trata-se, portanto, o PDE de um plano de execução de ações para alcançar as metas do PNE. 3. Fundamentos do PDE. Para termos a exata compreensão das ações do PDE, devemos ter em mente os seus seis fundamentos. Primeiro, há a presença de uma visão sistêmica e substancial da educação. A visão sistêmica vê a educação na sua totalidade, na sua integralidade, e não fragmentada em suas partes, umas competindo com as outras. Os obstáculos da visão sistêmica são as falsas oposições que persistem em existir na educação brasileira, vista nas suas partes constitutivas de níveis e modalidades, como se uma parte disputasse com as outras, como se a educação brigasse com a própria educação. Assim, no cotidiano da educação, percebemos as seguintes falsas oposições. Educação básica versus educação superior. Ensino infantil versus ensino fundamental e médio. Ensino médio versus ensino profissional. Alfabetização versus EJA. E educação regular versus educação especial. Assim, a visão sistêmica quer enfrentar e superar essas oposições, vendo a educação como um todo integral, da creche até a pós-graduação. A visão substancial vê a educação com base nos valores da qualidade, equilibrada com a igualdade. Os obstáculos dessa visão substancial da educação são as concepções gerencialistas, fiscalistas e economicistas da educação, que a vêm unicamente como um negócio privado, numa lógica capitalista de custo-benefício, compra e venda e perdas e ganhos. Segundo, para atingir a qualidade com igualdade, há a necessidade de levarmos em consideração na educação a territorialidade, principalmente na sua diversidade e desigualdade. Terceiro, se quisermos conquistar o desenvolvimento da educação nacional, devemos incentivar e liberar toda a potencialidade das pessoas que fazem parte do país, dando a elas oportunidades educacionais. Quarto, tudo isso com o princípio colaborativo da federação, ou seja, um compromisso das autoridades federais, estaduais e municipais, juntamente com as instituições, a sociedade e as famílias. Quinto, ao lado do compromisso, vem a responsabilização, averiguada a partir de sistemas de controle e de avaliação, tais como, por exemplo, o IDEB. E sexto, a participação e mobilização social são fundamentais para a concretização das ações do PDE na educação brasileira. Portanto, os seis pilares são visão da educação, territorialidade e desenvolvimento, colaboração, responsabilização e mobilização. Quatro, territorialidade e desenvolvimento. Para que se possa compreender o conceito de territorialidade, devemos unir várias ciências, geografia, história, antropologia, sociologia, economia, direito, literatura, filosofia, teologia e etc. Somente assim poderemos compreender as relações dos seres humanos entre si, deles com o espaço e com o tempo, na origem dos dualismos entre centro e periferia, cidade e campo, ou capital e interior. Somente assim é que poderemos entender a formação do Nordeste, do campo, da reserva indígena, da comuna quilombola e dos assentamentos agrários como territórios de cidadania com suas necessidades e reivindicações específicas. No entanto, nenhuma compreensão da territorialidade será útil se não enfrentar os fantasmas brasileiros, o colonialismo, a escravidão, o patrimonialismo, o reacionarismo religioso e a desigualdade. No Brasil, o desenvolvimento econômico, social e individual não pode estar separado da territorialidade. Cinco, eixos de ação do PDE. Considerando que o PDE é o plano executivo das ações para alcançar as metas do PNE, ele está organizado em torno de quatro eixos de ação. Educação básica, educação superior, educação profissional e educação continuada, que veremos a partir de agora. No eixo de ação da educação básica, o PDE discute formação de professores, com a UAB e o PIBID, o piso salarial, sendo que os professores são a única categoria profissional, com piso salarial expresso no texto constitucional, financiamento, com o Fundeb, planejamento e gestão, com metas e diretrizes bem estabelecidas, e avaliação e responsabilização, a partir do IDEB. No eixo de ação da educação superior, o PDE discute reestruturação e expansão, desde os programas ReUni e PNAES, Plano Nacional de Assistência Estudantil, acesso à universidade, desde os programas ProUni e FIES, a partir, sobretudo, da regulação das bolsas no setor privado da educação superior, em conexão com o Enem e com o Enad. Avaliação, a partir dos sinais, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, desde uma perspectiva total e integral, unindo o tripé das instituições, dos cursos e dos estudantes. No eixo de ação da educação profissional, o PDE discute a expansão dos institutos federais de educação, rompendo a falsa oposição entre o ensino propedeutico médio e o profissionalizante, de modo a aproximar não apenas os jovens ao mundo do trabalho, mas também os trabalhadores ao mundo educacional. A elaboração de um catálogo nacional de cursos superiores de tecnologia e a EJA profissionalizante, rompendo a distância entre a EJA e a profissionalização. No eixo de ação da educação continuada, o PDE discute O problema do analfabetismo em conexão com a territorialidade, a exclusão e a desigualdade. Nossa próxima aula é dia 13 de maio, na qual vamos trabalhar as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo e a pedagogia da alternância. Os textos estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Não esquece de ir lá no blog e ver o trabalho de hoje, o link está também aqui na descrição do vídeo. Você já sabe, né? Responde o questionário, clica em ver sua nota, tira uma foto do resultado, junto com a última pergunta e manda lá no nosso grupo com seu nome completo. Ah, e se você aprendeu algo aqui hoje, curte o vídeo, cola no canal fazendo sua inscrição. Até breve e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.